Olá meu povo desse Brasil varonil esse povo negociador que adora o investimento e que sabe o que fazer com o seu dinheiro vamos lá vamos a partir de agora aprender como é que faz um depósito na conta a partir de uma conta no banco vamos lá então mas primeiramente eu vou dar uma dica bem rápida que toda vez que você quiser mudar o idioma dos da sua plataforma de uma de transações o idioma de atendimento basta escolher entre esses aqui ó nós temos aqui o russo temos o inglês temos o tailandês temos o espanhol então fica a sua escolha porque aí o seu suporte também será a partir desse atendimento e claro que nós brasileiros como somos vamos preferir o português e aí você pode escolher tanto consultar nossa base de dados com várias respostas que já estão prontas que todo mundo sempre pergunta pelo também consultor online você pode falar com especialista que vai te ajudar muito é a qualquer momento basta clicar aqui em abrir o bate-papo temos a linha telefônica se preferir e ainda temos também o e-mail que é só enviar para suporte online se precisar de enviar um documento alguma coisa que for solicitado ou então se tiver dúvida quanto a algum procedimento basta entrar em contato que nós vamos ajudar da melhor forma possível porque nós estamos aqui é para isso para ajudar para um atendimento excelente então vamos prosseguir aqui com a função do vídeo que é te ajudar a depositar primeira coisa obviamente vamos clicar aqui nesse botãozinho laranja que está escrito depositar na conta se tivesse em inglês talvez possa estar vai aparecer que meio que depois o depósito é só clicar nesse botãozinho e vai abrir aqui duas opções nós vemos aqui que a conta dentro tá lotada né mas aí nossa conta real não tem grana então botar um dinheiro aqui negocie com uma conta real e lucre vamos aqui ó clicar em depositar é a partir de 10 dólares podemos fazer um depósito é vamos clicar aqui eu vou tirar isso aqui que apareceu ali de vip né quase que eu precisei tirar mas ainda bem que mudou aquilo ali é no caso se você quiser se tornar a vip você clicava ali que nós íamos ter um atendimento preferencial para você é para explicar exatamente como é que funciona qual o valor o que você teria se tornando um vip enfim mas esse não é o foco do vídeo vamos aqui é falar agora sobre o depósito eu falei em utilizar métodos de pagamento né é temos aqui vários métodos e você pode ver que tem carteiras online né temos aqui o bitcoin também temos um boleto que é uma opção muito boa temos o cartão de crédito né e claro temos aqui via banco online é muito interessante essa opção pessoal é muito interessante aí você vai escolher aqui o seu banco até temos algumas opções de banco aqui vamos supor aqui no caso o itaú que a sua conta seja no itaú escolheu itaú aqui desse lado vamos ter é o valor do depósito qual o valor que você quer depositar você pode preencher tanto escrevendo aqui ou você pode preencher escolhendo uma das opções aqui é muito interessante essas opções aqui porque ela já te mostra a bonificação que você receberá sobre o valor do depósito temos aqui bonificações a partir de 30 dólares é muito interessante que você aproveite essa bonificação porque queira ou não três dólares a massa já dá para fazer um bocado de transação aí você que está aí com a gente sabe que que vai poder fazer um bocado de transação ainda mais em uma conta que está em reais então a partir dessas escolhas escolheu o banco itaú que foi um banco mas você pode escolher entre vários escolher o voto do depósito basta clicar em depositar botão verde e agora vamos aguardar que a transação que irá aparecer a próxima tela astro pay o que vai acontecer agora a partir de um cpf que eu vou colocar aqui coloquei o cpf aqui você pode ver que aqui apareceram os valores uns 30 dólares em reais mais a taxa de câmbio que foi convertida claro que esse esse dólar que é o valor de compra do dólar não é o valor de venda então quer dizer é um pouco mais alto que o normal mas ainda assim é muito melhor do que se o boleto viesse lá no no seu banco lá que ia te cobrar a taxa do dia e ainda IOF é uma coisa desgastante mas que para estar dentro das leis tem que seguir assim por isso criamos essa opção em que a transação já acaba virando ficando em real já acabamos convertendo em real para que você fique tranquilo não preciso pagar várias taxas a partir desse momento colocou o cpf aqui preencher o cpf simplesmente pague pelo seu internet banking método online tá vendo aí ó preencher o cpf tá aqui o seu banco tá aparecendo clica em pagar ó o que vai acontecer aqui ele está denunciando que os meus pop-ups não não estavam liberando por quê porque vai abrir uma outra janela então quando isso acontecer mas foi até bom isso aconteceu aqui eu vou te ensinar aqui ó basta clicar aqui ó sempre vai abrir alguma mensagenzinha que incide erro se for se for no chrome vai aparecer essa mensagem aqui se for no firefox vai aparecer uma barra extra aqui aí você vai clicar nela mas sempre vai aparecer então você vem aqui ó e aí tenta novamente ó ó agora foi tá vendo e aí o que vai acontecer basta você selecionar a opção débito em conta e claro preencher que os dados da agência você colocar sua agência vai colocar sua conta e clicar em ok e pronto a partir desse momento naturalmente você será redirecionado para conclusão do pagamento e não terá mais problema algum para fazer para efetuar depósitos futuros porque já vai saber o caminho então é isso pessoal vocês entenderam aqui como é que faz um depósito online utilizando o método bancos bancos brasileiros eu espero que tenha ajudado espero que vocês tenham entendido se tem ainda alguma dúvida basta entrar em contato com a gente ali onde eu já ensinei ali onde eu já mostrei para vocês ensinei não né mostrei mostrei para vocês que é muito fácil e o atendimento vai ser em português o que facilita muito que é muito interessante para a gente no no tudo um abraço para todos e muito sucesso que é isso que é o link trade oferece para todos vocês uma plataforma boa e oferece e deseja muito sucesso para que vocês possam ter muito sucesso um grande abraço tchau tchau